Música Vou mostrar para vocês o Marvin e a Karina, que são os jovens que tem sido voluntários nesse trabalho de espaço de leitura do Comitê Sarepta da Ação da Cidadania. Esses jovens têm contribuído muito, têm trazido uma soma de talentos, uma soma de trabalhos, são eles os autores dessas pinturas no rosto das crianças, do Beija-Flor no nosso rosto. Também são jovens que estão contribuindo nesse projeto, trabalhando assim como na fábula do Beija-Flor, que era um pássaro solitário, que meia o incêndio na floresta, ia lá e dava sua pequena contribuição. Em resumo, o que eu posso dizer? Todo esse trabalho da Ação da Cidadania, desse comitê, inserido nesse local carente, é também um trabalho de Beija-Flor. Até mesmo porque somos pequenos Beija-Flores, que pegamos no nosso bico pequenos pingos d'água. Música